E a gente vai com as duas equipes, já no gramado, confirmar a escalação, as escalações pra você de esporte e também da equipe do Ipatinga. Pro jogo desta tarde, começamos com o esporte magrão número 1, número 2, Renato, 3, Geder, a novidade na defesa do esporte, 4, Tobe, meia dúzia, Dutra. O meio de campo tem Germano 5, Daniel Paulista 8, Romerito número 7 e Marcelinho Paraíba número 10, o ataque com Ciro número 9 e Wilson número 11. Aí o time do técnico Geninho, Geninho que vem fazendo uma ótima campanha desde que chegou ao time do esporte. Só perdeu uma partida justamente contra o Bahia aqui na ilha. O banco de reservas do esporte do técnico Geninho tem Saulo 12, 13 Dadá, 14 Igor, 15 Zé Antônio, 16 Elton, 17 Fabrício e 18 Eliandro. Você tá vendo aí a imagem dos jogadores no banco de reservas do time do esporte Clube do Recife. Agora confirmando também o visitante, o Ipatinga, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro que tenta a reabilitação. O time do técnico Gerson Evaristo tem Douglas número 1, Luizinho 2, Marcelinho número 3, Duílio 4 e Marinho Donizete, meia dúzia. O meio de campo com Max Carrasco número 5, Rodrigo Antônio número 7, Leandro Brasília camisa 8 e Walter Minhoca número 10. O ataque tem Alessandro número 11 e Fabiano número 9. Esta equipe titular do Ipatinga. No banco de reservas do Tigre, lá de Ipatinga, Bruno número 12, Leonardo 13, Leanderson camisa 14, Chiquinho 15, Léo Mineiro 16, Hamilton 17, preto camisa 18. São as opções do técnico Gerson Evaristo pra partida desta tarde aqui no Recife, no estádio da Ilha do Retiro. E pra apitar um jogão de bola, Heber Roberto Lopes, árbitro do quadro da FIFA Paranaense. Heber Roberto Lopes, auxiliado por Griselildo Souza Dantas da Paraíba e Luiz Felipe Correia, também da Paraíba. O trio de arbitragem pra você. O trio que vai acompanhar esporte contra o time do Ipatinga. Torcedores do esporte já preparados, o Leão faz a corrente, os jogadores rubro-negros abraçados no campo de jogo. Naquele último minuto ali, naquele último momento, torcedor confiante. Olha só, 4x0, 5x0, tá todo mundo muito confiante na ilha. E aí a festa do torcedor rubro-negro aqui no estádio da ilha. A festa do torcedor do esporte aí, o técnico Geninho. Uma ótima campanha do Geninho desde que chegou ao time pernambucano. O esporte perdeu só um jogo com o Geninho. Ficou 12 partidas invicto e depois da derrota pro Bahia, venceu o Paraná fora de casa. E também a equipe do América, este jogo último na ilha do Retiro. Tá quase tudo pronto daqui a pouquinho. Álvaro Filho, comentarista que estará conosco esta tarde na transmissão do PFC, vai falar sobre a partida. O Heber Roberto Lopes observa os últimos detalhes. O estádio da ilha tá bonito, aí muita criança, que é bonito de se ver no estádio, né? Muitas famílias, nada de violência. E olha só o apoio da torcida pro Romerito. Primeiro jogo dele como titular nesta Série B, Rodrigo. Aí o Celso Tomás justificando, portanto, o primeiro jogo do Romerito como titular. Ele que foi ídolo do esporte em 2008. Autoriza Heber Roberto Lopes, a bola está em jogo aqui na ilha do Retiro para a Esporte Ipatinga. Vigésima sétima rodada da Série B. Aí tocando a bola no campo de defesa o time rubro-negro. Tobi. Pra Dutra. Tentou o passe pro Romerito, a bola passou dele e ficou pra Wilson. Dutra. Pareceu bem pela esquerda. Encarou a marcação do Max Carrasco. De novo Wilson. Luizinho acompanha de perto a jogada, também o Max Carrasco. A sobra ainda do Wilson. O esporte no campo de ataque. Tentou o cruzamento, a bola desviou na defesa, brigou pela bola e ficou com ela o Romerito. Dutra. Levantou. Na entrada da área, conseguiu tirar o Rodrigo Antônio. A sobra pro Ciro. Que bateu pro gol, já fez a primeira defesa da partida. O Douglas Álvaro Filho. Muito boa tarde. O que esperar dessa partida, Álvaro? Boa tarde, Rodrigo. Esperar isso que tá acontecendo. O esporte pra cima do Ipatinga. O time do esporte tem que tá confiante na vitória. Torcida, você fez até uma menção 4x0, 5x0. Mas o favoretismo tem que também ter responsabilidade. O esporte não pode se jogar na frente. Tem do outro lado um time que tá desesperado, não saiu da zona de rebaixamento. Mas tem o vice-artilheiro, um jogador muito perigoso que é o Alessandro. Se tudo, se a matemática, Rodrigo, se a matemática contar no jogo de hoje, o esporte com mais do dobro dos pontos que o Ipatinga, o esporte é favorito. Mas pra fazer a matemática jogar a favor, o esporte tem que suar, tem que marcar e tem que contar com boa atuação dos seus jogadores. E o Ipatinga já está no campo de ataque e tem uma falta pra cobrar. Olha o Romerito aí, ó, que foi saudado pela torcida. Tá indo lá pra formação da barreira, tá indo pra marcação na área do esporte. E aí a visão do goleiro Magrão. É uma falta perigosa. O Luizinho tá ali posicionado. Passou da bola o Walter Minhoca, Luizinho levantou. Desvio, Magrão! Grande defesa do goleiro Rubro Negro. Cobrando ali da defesa. No primeiro ataque, na primeira chegada do Ipatinga, quase, quase que o Ipatinga abre o placar. Muita gente na frente do Magrão, o desvio. E olha que defesa, que reflexo do goleiro Rubro Negro. O Ipatinga vai cobrar do escanteio. De novo o Luizinho. Levantou na área, o desvio na primeira trave. Subiu pra cortar por ali o Géber. A sobra ainda é do Ipatinga. De novo a bola com o Luizinho, agora aqui pela esquerda. Passe pro Walter Minhoca. Chega com perigo o Ipatinga. Bola na área. O desvio. A bola tá viva na área Rubro Negra. Tocou o Duílio. Chega agora o time do Ipatinga perigosamente. O Renato colocou o pé direito e cortou. Max Carrasco rolou e recebeu de volta o capitão do Ipatinga. Alessandro. Bom giro pra cima do Renato. Tentou fazer a tabela com o Rodrigo Antônio. E o Sport recuperou. Daniel Paulista. Recebeu a falta, mas o Heber Roberto Lopes observou bem a vantagem. Marcelinho. Passe na frente pro Ciro. Artilheiro da Série B. 14 gols na competição. Marcelinho. Bom passe pra Wilson. Girou, bateu pro gol em cima da marcação do Marcelinho. É escanteio pro Sport. O jogo começou elétrico aqui na Ilha do Retiro. Aí o Marcelinho vai fazer a cobrança. Pediu licença ali ao fotógrafo e vai pra bola. Jogou na segunda trave. Procurava o Wilson. Rodrigo Antônio chegou. Desviou e é mais um escanteio pro time rubro-negro. Marcelinho atravessa toda a grande área lá correndo. Aí o Jeber. Primeiro jogo dele com a camisa rubro-negra. Agora tá aí o Marcelinho pra fazer a cobrança agora do outro lado. Aí a imagem da microcâmera que fica no gol do time do Ipatinga. Levantamento na área. O Jeber tentou ajeitar pra Ciro. Rasgou a defesa do Ipatinga. Daniel Paulista. Subiu, cortou. Walter Minhoca. Recebeu a falta. Aí o Heber Roberto Lopes. Paralisou o jogo. Marcou falta em cima do camisa 10 do Ipatinga. O Renato chegou atropelando, né, Álvaro? Falta sim. E você tá falando do Jeber? Olha a chegada do Ipatinga. Tentou trabalhar o Leandro Brasília e perdeu a bola. Você tá falando do Jeber, né? O Sport não joga com a zaga particular, né? Aliás, não joga com a zaga que provavelmente nem treinou muito bem. O Tobi e o Jeber. Aquele lance que o Magrão fez um milagre dele. Todo jogo o Magrão faz um milagre. Foi bem falha de posicionamento. O jogador não sabe muito bem onde é que tá. Aí o Sport agora pela direita. Wilson. Rodrigo Antônio ganhou a bola. Wilson briga. Mas a bola fica com o Rodrigo Antônio. Já saiu jogando com a defesa. Meteu o pé direito na bola pra frente. Lá atrás o Marcelinho. E a sobra é do Alessandro. Aqui no campo de ataque. Max Carrasco. Marinho Donizete. Aí tentando chegar o time do Ipatinga. Bom passe do Fabiano pro Marinho Donizete. E o passe dele pro Walter Minhoca não foi bom. Foi muito forte. Ficou fácil pra defesa do Sport. Bola esticada. Dutra tentou o lançamento. Não conseguiu evitar a saída. Wilson. A bola é do time do Ipatinga. Rodrigo. Diga Celso Tomás. Falar um pouco mais da zaga do Sport. O Álvaro falava aí do Jeber. Ele que estava no Le Mans. Antes devia defender o Sport. E o Sport não tem hoje a zaga considerada titular. Aquela que esteve na vitória sobre o América de Natal na última rodada. Porque o André Leone está contundido. E o César está suspenso. Aí os dois desfalques do time do Sport. Destacou o repórter Celso Tomás. Wilson. Jogou na área. Wilson cortou a defesa do Ipatinga. A sobra é do Walter Minhoca. Saiu jogando bem no meio. Perdeu a bola o Leandro Brasília. Dominou. Germano. Foi lá e recuperou o Leandro Brasília. Rodrigo Antônio. Para o Luizinho. Agora sim, lá pela direita. No setor destinado ao Luizinho. que é o cobrador de faltas de bola parada do time do Ipatinga. Max Carrasco. Boa bola. Boa visão de jogo. Bola para o Marinho Donizete. Caiu ali o Marinho. O Heber Roberto Lopes parou o jogo. Marcou a falta do Renato. O Marinho Donizete está levantando. Deu uma bronca no Max Carrasco. É, o Max como capitão do time foi cobrar um cartão. E o Heber não gostou, Álvaro. É, cobrar está errado. Ninguém deve estar ensinando o árbitro a apitar. A falta foi um pouco violenta. Então, resta saber se esse vai ser o critério do Heber durante a partida. Tem um lance de bola parada. O time do Ipatinga. O goleiro Magrão orienta ali a formação da barreira. Só o Marcelinho. Lá na posição. Aí os jogadores. Do Ipatinga e do Esporte. Aquela briga por espaço na grande área. Luizinho levantou. Daniel Paulista subiu de cabeça. Ele com o Alessandro Magrão. Saiu do gol para fazer a defesa. Só o Sócio PFC assiste a maior cobertura ao vivo das séries A e B do Brasileirão. Confira a programação. O site é sóciopfc.com.br. Walter Minhoca. O gol até o Max Carrasco. Quer falar, Álvaro Filho? Não, para a gente encerrar o assunto da zaga do Esporte. Porque o Tobi que está jogando ao lado do Géder não é nem uma questão de entrosamento. Ele também não é zagueiro. Tem o Igor no banco. Mas o Geninho parece que não confia muito no Igor. E o Tobi tem baixa estatura. Ele não tem estatura de zagueiro. Afinal, ele é volante, não é zagueiro. E as duas jogadas de perigo até agora do Ipatinga foram bolas altas na área. O Ipatinga chegou duas vezes com perigo e o Esporte vai para o troco, vai para o ataque. Dutra pela esquerda. Pintou o cruzamento, subiu do Ilho. Cabeça na bola, afastou o perigo. Posse de bola do Esporte. Já movimentou o Dutra. Germano recebeu. Pediu no meio o Daniel Paulista. Passe para ele. Daniel. Boa bola para o Renato. Vai para cima da marcação do Marinho Donizete. Passou, tentou o cruzamento pela segunda vez. Ciro ajeitou. Vai chegando a defesa do Ipatinga do jeito que deu. Mandou para frente. Geder contra Alessandro. Briga pela bola. O Geder ficou com ela e conseguiu ganhar o lateral. A bola espirrada vai sobrando na defesa do Esporte. O Tobi jogou lá na esquerda para a Dutra. Daniel Paulista. Renato está aberto na direita pedindo. Daniel foi para a jogada individual. Agora sim fez o passe para o Renato. Chega de novo com perigo o time do Esporte. Levou para cima o Renato. Andou o cruzamento, mas não conseguiu dar altura à bola. Ela foi rasteirinha. Ficou fácil ali para o desarme do Ipatinga, que vai agora no contra-ataque. Luizinho pela direita. Olhou, esperou a movimentação do Fabiano, mas fez um bom lançamento. Chegou o Leandro. Rolou para trás o chute do Alessandro. E ela foi para fora. Chegada perigosa do Ipatinga. O torcedor do Esporte está balançando, fazendo festa, mas chegou com perigo. Outra vez o time do Ipatinga, Álvaro. Quem estava marcando era o Marcelinho Paraíba. Há um problema aí de marcação no Esporte. O Renato sobe muito, ele estava lá na frente. E o Marcelinho Paraíba foi que foi fazer essa jogada, essa marcação entre aspas, de cabeça. Não é a dele. Não tem nem estatura, nem tem jeito. O Esporte tem que tomar cuidado. É um jogo bom para o Esporte fazer os três pontos, mas o adversário está desesperado e é perigoso. Olha o lançamento do Dutra. Bola na área com o Romerito. Rolou. Wilson bateu para o gol em cima do Marinho Donizete. Girou o Wilson. Segurou a bola. Está aí no detalhe. Falou ali com o Marcelinho, que não ouviu. O Marcelinho deve ter pedido a bola. E o Ipatinga conseguiu escapar agora. Vai lá, Marcelinho correndo. O Wilson perdeu agora uma boa oportunidade para o time pernambucano. Já passamos dos dez minutos no primeiro tempo. Zero Esporte, zero Ipatinga. Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelinho levantou. Subiu o Luizinho na primeira trave. Afastou o perigo. De novo o Marcelinho. Agora foi a vez do Leandro Brasília colocar para fora de cabeça. Outra vez, posse de bola para o time do Esporte. Chute certo, EsporteV. Acesse o site esportev.com e concorra a muitos prêmios. Aí a movimentação. Jogadores na área do time do Ipatinga. O Marcelinho foi para a cobrança do escanteio. Max Carrasco na primeira trave. Chegou o primeiro e tocou na bola. Sobra ainda do Esporte. Dutra. Tentou se desmarcar o Tobi. Foi lá em cima do Ilho para tirar essa bola. Marinho Donizete ficou com a sobra. E aí o Ipatinga vai na base do contra-ataque. Rodrigo Antônio. Vai carregando. Tem o Luizinho pela direita. O passo é para ele. Boa bola do Luizinho. Esticou na frente para o Walter Minhoca. Ela foi para fora. É tiro de meta para o time do Esporte. Só se o PFC é aqui, você tem mais vantagens. Olha que jogada bonita do Walter Minhoca. Tem habilidade. Esse camisa 10 do Ipatinga já é um jogador rodado do futebol brasileiro em Álvaro Filho. Houve um momento que o Esporte quis. O Walter Minhoca, a diretoria do Ipatinga, não cedeu um jogador. É raro no futebol brasileiro, aliás, raro no futebol mundial, é uma camisa 10. Pode ser que não tenha tanta qualidade como outras camisas 10 do futebol mundial, mas é um jogador que articula e o time do Ipatinga confia nele. Joga com três volantes justamente porque sabe que tem um jogador que pode tocar a bola para os atacantes. Outro que o Esporte também tentou no início da temporada foi o Alessandro, camisa 11, que é o artilheiro do Ipatinga, vice-artilheiro da Série B, com 13 gols, está aí ele com a bola. Segurou ali na frente do Germano, fez a proteção e o Weber marcou a falta do Germano. Max Carrasco já segurou nesse lance aí. Puxa de um lado, empurra do outro e o Weber marcou falta a favor do Ipatinga. Por duas vezes ele acertou o jogador do Ipatinga com um chute, tentando tirar a bola, claro, não houve maldade nenhuma, mas uma vez o Ipatinga vai tentar se aproveitar da falta de estatura de alguns jogadores da Zaga do Esporte. Vai para a Cobrança o Luizinho, e aí a preocupação dos defensores do Esporte. Vai jogar na área o Luizinho, levantou agora forte nas mãos do goleiro Magrão. Jogou rápido, já tentando contra-ataque com o Marcelinho Paraíba. Marinho Donizete apertou e o Duílio foi quem ganhou a bola. Marcelinho, para trás, Leandro Brasília, tocou e recebeu de novo o Leandro. Olhou, procurou para quem tocar, Rodrigo Antônio, Fabiano, toca fácil o time do Ipatinga e vai chegando com perigo no ataque. Rodrigo Antônio, bom, passe, a bola foi um pouquinho esticada e o Alessandro se esforça, corre atrás da bola e evita a saída. Encarou o Dutra, passou pelo Dutra. Oxilou ali o Leandro Brasília, Romerito ganhou. Tenta dar velocidade ao time do Esporte agora com o Ciro. Bola curta do Ciro. Max Carrasco cortou, Rodrigo Antônio deixou com o Walter Minhoca. De novo o Max. Boa visão de jogo, Marinho Donizete, bola na área, chegou no carrinho, o Tobi colocou para fora. Ela ia ficar limpa para o Alessandro. E aí o Tobi, aí o camisa 4 do Esporte, foi lá no carrinho, olha só a repetição, Marinho Donizete. E o Tobi se esticou todo para chegar antes do Alessandro na bola e conseguiu o corte a escanteio para o time mineiro. Luizinho já está preparado para a cobrança. Tentam se desmarcar os jogadores do Ipatinga, a bola na área do Esporte. Renato cortou, olha só o chute. Desviou na defesa do Esporte. E é mais um escanteio. O torcedor do Esporte está ligado, está preocupado. Sério ali o torcedor? Momento de preocupação, hein Alvaro? Tensão, né? O Ipatinga está em cima. Tem mais uma bola a favor do Ipatinga. Walter Minhoca levantou, saiu de soco magrão para fazer o corte. Dutra. Germano. Dominou, fez o giro para cima do Walter e jogou para frente. Ciro desviou de cabeça até o Marcelinho. Tentou na frente o Ciro, mas nem o Donizete. Com categoria. Conseguiu impedir o ataque do Esporte. Aí o Carrasco. Trouxe para trás, levantou a cabeça e deixou a bola com o Leandro Brasília. Luizinho. De novo com o Max. Está aberto aqui na esquerda o Marinho Donizete. Só agora que a bola chega nele. Impulsionou a bola no ataque até o Max Carrasco, mas não conseguiu fazer o domínio. E a posse de bola é para o time do Esporte. Cabe ao Romerito, que agora fez a pressão e por isso o Ipatinga não correu, fazer a cobertura do Renato. O Renato é um jogador que sobe muito, mas ele não tem essa velocidade por retorno. É por onde o Ipatinga tem se criado. Tem jogado aqui pelo lado esquerdo de ataque, defesa. Lá direito da defesa do Esporte. Então o Romerito, que não estava muito ajudando no ataque, agora voltou para fazer essa cobertura, que não era o papel do Marcelinho. Está sendo corrigido, é um problema de postura. E o Ipatinga chega outra vez. Passou com muita velocidade, Luizinho tentou fazer o passe por ali. O Walter. E a bola ficou na marcação do Germano. Agora o Romerito vai tentar puxar o contra-ataque. Colocou velocidade, tocou na direita. Para o Renato. Wilson. Recebeu. Para o Romerito. Tem espaço, procurou. Puxou para a perna esquerda. Vai brigando ali com a marcação do Rodrigo Antônio. Caiu e recebeu a falta, segundo a arbitragem. Está aí o camisa 7 do Esporte. E o Heber Roberto Lopes vai lá sinalizar o local da cobrança. Porque marcou falta neste lance aí. Da disputa do Rodrigo Antônio com o Romerito. E o Geninho orienta ali. Reclama dos jogadores do Esporte. Aí, a distância para o gol. A visão do Marcelinho. Está lá o Douglas preocupado com a formação da barreira. E o Renato, que é quem está mais perto do Geninho, é quem ouve mais. E ele tem que ouvir. O buraco está nas costas dele. E o Marcelinho vai para a cobrança. Já está autorizado pela arbitragem. Foi direto para o gol. Segurou o Douglas sem dificuldades. Alessandro fez falta. Fez falta no Dutra. O Alessandro já foi sinalizada pelo Heber Roberto Lopes. Aí o Renato tocou na frente. Tentou chegar até a bola o Wilson. É tiro de meta para o time do Ipatinga. Só se o PFC é aqui, você tem mais vantagens. O Renato vai voltando ali para recompor a marcação. Na defesa do time do Ipatinga. E o Heber Roberto Lopes. Está chamando ali o Marinho Donizete. Está conversando com ele alguma coisa por ali. O Heber Roberto Lopes. Está aí o Marinho Donizete. Vai sair de campo o Marinho. Está falando alguma coisa ali. Conversando. Marinho Donizete e o Douglas. Foi para a cobrança do tiro de meta. Perdão. Aí o Marinho com a bola. Apertou o Marcelo na marcação. E perdeu a posse de bola do time do Ipatinga. Só o Sócio PFC tem um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse o site sociopfc.com.br Luizinho pela direita. Fabiano tentou dominar. Sentiu alguma coisa. Ficou no chão o Fabiano. Olha só. Está se recuperando ali o camisa 9 do Ipatinga. Tocou errado o Romerito. Chega com perigo o Ipatinga. Alessandro. Bom passe. Já subiu a bandeira. Está marcado o impedimento. Não valeu o gol do Ipatinga. O auxiliar número 2. Luiz Felipe Correia da Paraíba. Parou o jogo. E não havia impedimento não em Álvaro Filho. Se foi por esse lance aí. Ele errou por 2 metros. Errou muito. Estava muito atrás o Walter Minhoca. Quando a fase é ruim. O cara erra impedimento com 2 metros. E o Esporte agora tenta chegar. Renato. Passa errado do Renato. Marinho Donizete. Tem o Walter no meio. Mas viu bem a subida. Lá pela direita do Luizinho. Ciro. Saiu lá de trás para fazer a marcação. Saiu lá do campo de ataque do time rubro-negro. Alessandro tocou. Marinho Donizete. Já recebeu. Tem ali. A opção do Leandro Brasília. De novo. Marinho Donizete. Vai tocando fácil a bola. O time do Ipatinga. Olha que bola. Que tabela. Marinho Donizete tentou o cruzamento. O Geder tirou. Está muito à vontade no jogo. O time do Ipatinga. Tem espaço no meio campo. O jogador mais avacionado. Antes da partida. Foi o Romerito. Ele está meio sem ritmo. Um jogador que não tem tanta velocidade. Quanto o Helder, por exemplo. É mais útil no ataque. É um jogador que tem mais estrutura física. É mais forte para chegar no ataque. Mas o Sport sente um pouco a falta da mobilidade que o Helder dava. Jogando junto com o Marcelinho. E fica muito nesse marasmo. E o time do Ipatinga consegue tocar bem a bola. O gol foi lícito. A arbitragem errou. Prejudicou o Ipatinga. É um time que precisa desses três pontos. Tanto quanto o Sport. Para continuar na Série B. Como o Sport precisa para subir para a Série A. Foi um erro muito grave da arbitragem. No jogo de hoje. O Heber. Poderia talvez ter. Confiou demais no ar. Foi um lance visível. Na verdade não precisava nem a gente ter esse replay. Para saber que o lance era lícito. E no outro jogo que interessa e muito. Para o time pernambucano. Para o Sport. O Bahia faz 1 a 0 em cima do Guaratinguetá. Gol do Adriano. Bahia 1. O Guaratinguetá. 0. Por enquanto. Nem no jogo daqui. E nem no de Salvador. O resultado vai favorecendo ao time do Sport. O Ipatinga vai dando muito trabalho para o time rubro-negro. Só para resumir. Cabe a melhora do Sport. É muita responsabilidade para o Romerito. Mas está no pé dele. É um jogador de meio campo. Não foi aplaudido por acaso. Tem um histórico no Sport. Precisa dar um pouquinho mais de agilidade. E voltar para marcar. Tem que ter gás para voltar e para botar a bola para frente. Olha o cruzamento. Dutra subiu. E cortou a defesa do Ipatinga com o Duílio. Luizinho dominou. Bateu para frente do jeito que deu o Luizinho. Procurou o Alessandro. Só que o Tobi chegou primeiro. A bola do Germano foi muito alta. Passou pelo Dutra. E o Ipatinga tenta agora puxar o contra-ataque. Max Carrasco. Bom lançamento. A bola chegou até o Fabiano. Valter Minhoca. Que bom passe para o Fabiano Magrão. Mais uma vez evita o gol do Ipatinga, o goleiro do Sport. E mais uma vez a dupla de zaga bate-cabeça. O Jader e o Tobi não se entenderam. Tem que apresentar. Aproveitar talvez o intervalo. Tem que apresentar um a outro. Eles estão completamente estranhos no jogo. O Ipatinga vai chegando com o perigo. Teve as melhores chances no jogo até agora. E o Wilson está no chão. E o Weber Roberto Lopes parou o jogo. Marcou falta. O Sport agora vai ter uma bela oportunidade. Olha só. Bola do Walter Minhoca, hein? O Jader não alcançou e quase que o Fabiano consegue. A saída do Magrão foi eficiente. Olha por esse ângulo como foi bem na bola o goleiro Magrão. Vou contabilizar como segundo milagre de Magrão na partida. Está na média, viu? É a média. Pois não. E logo depois do lance, o Magrão e o Tobi tiveram aquela conversinha, sabe? Para pôr a casa em ordem. É, está precisando mesmo, viu, Celso Tomates. Vai ver, ele queria apresentar o Jader, né? O Sport tem uma falta para cobrar. Um bom lance pela direita de ataque. Está bem pertinho a bola ali da grande área. E o Marcelinho já está ajeitando. Barreira. O Germano está dizendo ali. Olha, olha que eu vou sair. Luizinho vai lá, empurra. O Germano foi e voltou. O Marcelinho bateu para a defesa do Douglas. Ainda hoje exclusivo no PFC. Você acompanha Paraná e Casa. América Mineiro e Brasiliense às 9 horas da noite. Tocou na bola o Dutra, segundo o auxiliar. Posse de bola para o Ipatinga. Aí o Luizinho foi lá para fazer a cobrança. Já passamos dos 25 minutos do primeiro tempo. Zero Ipatinga, zero Sport. 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marinho Donizete tocou. Jogadores trocaram passes ali no campo de ataque. Rodrigo Antônio chega com perigo. Ipatinga outra vez. Marinho Donizete pintou o cruzamento. Empurrou o Alessandro. E a falta foi marcada a favor do time pernambucano. Só se o PFC é aqui, você tem mais vantagens. Bateu para frente o Tobi. Apertou a marcação do Alessandro. E aí o Tobi não quis saber de conversa, não. Não quis dar mole ali na defesa o jogador rubro-negro. O Sport já chegou ao campo de ataque. Dutra. Romerito. Chegou firme a marcação. Era o Leandro Brasília na disputa de bola com o Romerito. A posse de bola é do time pernambucano. Falta marcada em cima do Wilson. O Weber vai lá, conversa. Estava dando uma bronca ali no Marcelinho. E o Sport tem um bom lance. Uma boa oportunidade. Na bola parada. Outra vez com o Marcelinho. Aí o goleiro Douglas na preocupação dele. Wilson e Romerito lá na área do time do Ipatinga. Marcelinho. Levantou. A bola foi muito esticada. Passou por todo mundo e foi para tiro de meta. Camarote PFC. O novo programa mensal do PFC. Um espaço reservado para os dirigentes do nosso futebol. Participe. Mande sua mensagem para o convidado do próximo programa. Pelo site sociopfc.com.br Rodrigo. Pois não. Só uma curiosidade para o torcedor que acompanha a transmissão. Agora há pouco. Acho que não deu para a gente ver nas imagens. O Sport estava atacando. Mas agora há pouco o massagista do Ipatinga levou para o goleiro Douglas água e um comprimido. Acredite, para combater a Zia, meu amigo. É, acontece, né? No meio do jogo não é fácil, não. Está marcada a falta do Marinho Donizete em cima do Renato. O Marinho vai lá. Reclama com o Griselio. Está aí o Douglas. Enfrentar o Sport. Está enfrentando o Sport e também a Zia. É sempre um adversário indigesto, né? O Sport. Talvez o comprimido ajude. É. Está esperando e muito o Douglas que o comprimido ajude. Que não deve ser fácil jogar assim, não. Aí o Douglas, goleiro do Ipatinga. E o Sport vai para a cobrança da bola parada com o Marcelinho para a Iba. Levantou o Marcelinho antes. E chegar na bola o Germano foi lá em cima e cortou o Duílio. Marinho Donizete bateu para a frente. Sobrou a bola com o Dutra. Passe errado do Dutra. Walter Minhoca também tocou errado. E o Marcelinho conseguiu arrumar ali a casa e a lateral para o time do esporte. O Camisa 10 do esporte contra o Camisa 10 do Ipatinga agora. Marcelinho girou, reclamou, mas conseguiu fazer o passe. Dutra para o Germano. Romerito. Perna esquerda na bola. Vai bater para o gol. A bola desviou. O Ciro pedia. E o Romerito tentou bater para o gol. Duílio já tocou para Luizinho. Agora o Ipatinga vai do jeito que gosta. No contra-ataque. Luizinho. Teve espaço. Teve também tranquilidade. O Luizinho tocou para trás. Fabiano. Daniel Paulista na marcação. E a sobra ainda é do Ipatinga. Brasília. Tocou aqui para o Rodrigo Antônio. Passou em velocidade. Marinho Donizete. Preferiu bater para o gol. Walter. A bola explodiu na marcação do Tobi. E o lançamento do Romerito não foi dos melhores, Álvaro Filho. O esporte está desarrumado em campo. O Geninho estava gritando. Tem que gritar mais. A defesa não se entende. Falta uma ligação do meio-campo para o ataque. O Daniel e o Germano estão muito estáticos. Não estão chegando na bola. E o Romerito também não entrou tanto no jogo. É um jogador importante. Mas precisa chegar mais na frente. Senão fica dois compartimentos. Fica muito isolado o Sírio Wilson lá. E a bola não chega. Agora mesmo foi um exemplo. Tentou fazer uma ligação direta. Não funciona toda vez. E o Coritiba faz 1 a 0. O gol do Henrico para cima do Bragantino. O jogo é lá em São Paulo. E o Coritiba, cada vez mais líder. Chegando aos 53 pontos na Série B. Marinho Domizete. Chegou no fundo. Descolou o cruzamento. A bola desviou no Renato. Chegou esquisito ali o Tobi. E o Renato tratou de afastar o perigo. Leandro Brasília fez a jogada. Geber. Bateu para frente. Tentou ligar ali com o Sírio. E o Marcelinho respondeu de cabeça. Daniel Paulista. Teve que recuar até o goleiro Magrão. 30 minutos do primeiro tempo. Esporte 0 e Patinga 0 aqui na Ilha do Retiro. Marcelinho. Bom passe do Marcelinho. Lá na esquerda está o Wilson. Foi para cima da marcação. Tentou passar pelo Duílio. Parou. Pediu a falta. E o Heber Roberto Lopes deu apenas o tiro de meta para o Ipatinga. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. E o Ipatinga, sejamos justos, Rodrigo. Apesar de estar com menos da metade da pontuação do esporte, nesses primeiros 30 minutos jogou melhor. É um time mais estruturado. Toca melhor a bola. E tem que se aproveitar desse momento em decisão do esporte. A gente viu ali a repetição. Daqui a pouquinho o Álvaro fala mais uma vez sobre o lance. E aqui uma falta em cima do Marcelinho no campo de ataque a favor do esporte. E uma dúvida ali, né, Álvaro? Realmente estava em posição legal. Eu até pensei que talvez tivesse algum problema com o segundo lance. Mas ele realmente deu um impedimento no primeiro lance. Foi um erro muito grave. Quando é impedimento assim de 10 centímetros, a gente até aceita. Porque a gente fica na dúvida no replay. Mas uma jogada dessa com dois metros de placamento. Pintou o cartão amarelo ali para o Marinho Donizete, né, Celso? Exatamente. Camisa número 6 do Ipatinga. Primeiro cartão do time mineiro. Fez falta em cima do Marcelinho. Por isso a bola parada. Está aí o camisa 6. Você viu ali do Ipatinga. E o Marcelinho vai para a cobrança da falta. O Fabiano está sinalizando alguma coisa ali. O Marcelinho correu para a bola. E o Fabiano tirou de cabeça. Preferiu o lateral Renato. E tocou a bola. Lançou a bola até o Marcelinho. Daniel Paulista. Luizinho encostou na marcação. Daniel vai para cima. Passe na direita. O Renato caiu. Pediu a falta. Agora foi a vez do Daniel Paulista cair. Mas o árbitro entendeu que foi tudo normal. É só o tiro de meta para o time do Ipatinga. Na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio do programa Sócio os ex-árbitros. Cláudio Gordeiro e Renato Marcília. Entre no site www.sociopfc.com.br e mande sua pergunta para eles. Participe. Ipatinga vai tentando chegar ao ataque agora. Bola com o Max Carrasco. Rodrigo Antônio fez a jogada de novo com o Max. Alessandro. Fabiano tabelou com o Alessandro. Foi para a jogada individual o Alessandro. Toquinho por baixo do Renato. Foi na bola. O Alessandro estava no chão. Já levantou. Lance normal segundo o Heber Roberto Lopes. Confirmando o resultado dos outros jogos da rodada. Vila Nova 0, Figueirense 0. Aí o técnico Geninho. Bragantino 0, Curitiba 1. Bahia 1, Guaratinguetá 0. E aí o técnico do Ipatinga. O Gerson Evaristo. Também está ligado no jogo ali. Acompanhando bem de perto da área técnica a movimentação do seu time. Fabiano. Brasília viu bem o Luizinho subindo pela direita. Luizinho foi para cima da marcação do Dutra. Tentou o cruzamento. Ficou pedindo um toque ali do jogador do esporte. Tobi cortou, mas pediu a falta do Fabiano. Aí o Daniel Paulista. Capitão do time do esporte. A bola foi só lateral para o time do Ipatinga. Walter Minhoca. Germano tomou-lhe a bola. Mas com falta, segundo o Heber Roberto Lopes. Aí o Heber, o Marcelinho conversa. E o lance da falta em cima do Walter Minhoca. Toda vez que o Germano chega ele tenta realmente tirar a bola. Mas ele acaba acertando o adversário primeiro. Na maioria das vezes ele acerta o adversário primeiro. Foi falta. E o Ipatinga tem bola para cobrar lá pela direita. Luizinho é quem vai para a cobrança. Está posicionado ali o camisa dois. Já tomou distância. 35 minutos do primeiro tempo. Luizinho levantou o Germano. Desviou de cabeça. A sobra do Ipatinga com o Alessandro. Bola espirrada com o Marinho. Tentou o Alessandro. E agora o Esporte vai tentar o contra-ataque. Marcelinho. Esticou a bola, mas de graça para o Max Carrasco. Walter Minhoca. Passou pelo Marcelinho Paraíba. Conseguiu a recuperação. Aí de novo o Walter Minhoca. Encostou também o Renato. Ele conseguiu fazer o passe. Marinho Donizete. Fabiano para Alessandro. Alessandro pisou, prendeu, segurou. E agora sim fez o passe na direita. Chega com perigo Ipatinga. Luizinho tentou de longe. Magrão. Defendeu esquisito ali o goleiro do Esporte. Não conseguiu encaixar. Mas agora ficou com ela, tranquilizou. Olha só. Estava quente a bola do Luizinho, Álvaro. Lance raro, né? O Magrão hesitando. Um jogador que salva o Esporte várias vezes. Mas deu sorte. A bola caiu para fora da área do gol. E não tinha ninguém do Ipatinga também por perto. O Esporte está naquele estilo de jogo, Rodrigo. Que pode fazer o gol, pode. Mas num lance fortuito, na qualidade individual. Porque coletivamente o time do Esporte está perdido em campo. A defesa não se entende. O meio campo muito lento, né? A gente está vendo várias vezes a bola sendo esticada para ver no que é que dá para o atacante. Tem qualidade. Pode fazer o gol. Mas quem tem jogado melhor é o Ipatinga. Olha o Germano. Arriscou de longe. Defendeu o Douglas. Já que não está chegando na base do passe, tentou o Germano de um chute de longe. Se não vai no jeito, quem sabe na força. Agora o Douglas segurou. Apesar da azia, né? Ele foi bem. Foi bem. Encaixou ali. Uma bola na região da barriga, do estômago ali. Fabiano. No meio. Para o Alessandro. É perigoso. Dominou. Girou para o gol. O Magrão ficou só olhando. E ela foi para fora. Que perigo passou o time do Esporte. Recebeu o Geder na marcação. Girou. Agora o Magrão não ia chegar. É o que a gente diz na gíria do futebol. Tirou com os olhos o goleiro do Esporte. Deve ter tido um pouquinho de azia também o Magrão nessa jogada. Olha aí o Romerito. O Romerito não está tão bem no jogo, não é, Álvaro? Eu acho que cabe ao Romerito isso. Tentar jogar. Jogar mais. Ele foi muito aplaudido. Ele tem futebol para isso. Está me parecendo fora de ritmo. Ele nem ajuda tanto a defesa. Como também não ajuda muito o ataque. O Romerito está tentando se reencontrar. A gente está acompanhando algumas imagens aí do Romerito. É ídolo, né? Da torcida do esporte. Ajudou e muito o time na Copa do Brasil em 2008. Na conquista do estadual de 2008. Mas ainda não fez aquela partida que o torcedor espera. É um jogador para queimar a língua do comentarista. A gente fica falando. Ah, o Romerito está lento. Não vai na frente. Daqui a pouco ele vai e faz o gol. Ele tem qualidade. Mas o que ele fez até agora. 38 minutos. Não valeu aí os aplausos. Não valeram os aplausos no início do jogo. O Ipatinga recupera a bola. O Daniel Paulista ficou pedindo falta lá atrás. E o Ipatinga ficou com ela. Heber Roberto Lopes considerou o lance normal. Aí o Jader vai voltando para a defesa. E na maioria das vezes, sempre o ataque do Ipatinga com o Marinho Donizete aqui pela esquerda. Fabiano brigou com o Jader. Lance normal. Segundo Heber Roberto Lopes. Jogou para a frente, Max Carrasco. Dominou de novo para o Ipatinga que está no ataque. Agora ele deu falta. Falta do Jader em cima do Fabiano. Jader puxou ali o Fabiano. Tudo bem com eles. Olha a jogada. E a falta do zagueiro rubro-negro. Você nota que visivelmente o Jader está meio sem ritmo também. O excesso de força. Ele poderia ter feito uma cobertura ali. O jogador não tinha para onde se movimentar. Ele chegou com muita força. Faltou freio. Atropelou o jogador. E mais uma vez uma jogada perigosa. É a jogada do Ipatinga. Toca muito bem a bola. Mas essa jogada na área sempre é muito perigosa. A gente acompanhou ali o Heber Roberto Lopes. Conversando gentilmente. Não sei se foi tão gentilmente. É. Concordo com você. E o Ipatinga vai para a cobrança da falta. Bola na área do Sport Wilson. É um chutão para frente. Outra vez a sobra do Ipatinga. Marinho Donizete. Marcelinho. O zagueirão tentou o lançamento. Não é a dele. E a bola foi para fora. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Alessandro. Dominou. Tentou o passe mais à frente. Geder fez a proteção para a saída do Magrão. A bola era para o Rodrigo Antônio. Que é um volante que chega bem ao ataque. Olha o torcedor do Sport como está preocupado. O Rodrigo Antônio inclusive fez um dos gols da vitória do Ipatinga. Na última rodada. Quando o Ipatinga ganhou do Náutico por 2 a 1. O torcedor do Sport ali estava comendo os próprios dentes. Na verdade o jogo está para isso. Mas o Geninho é um técnico experiente. Ele costuma mudar bem o Kimi no intervalo. A aposta do Sport é essa. E o Ipatinga está na dele. Poderia estar vencendo o jogo. Se o Arthur lá. Se o assistente. O Luiz Corrêa não tivesse faltado o exame de vista dele. Ele hesitou no lance muito capital até agora. Marcelinho no ataque com Dutra. Passe na esquerda. Olhou para a área. Tocou para Ciro. Tentou um tapinha na bola de leve. A bola foi na marcação. O Sport continua no campo de ataque. Já subiu a bandeira. Não está valendo mais nada. Impedimento do Dutra no ataque do Sport. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Está sentindo aí o Marcos Carrasco. Está no chão o capitão do Ipatinga. E o Coritiba faz 2x0 para cima do Bragantino. Jogo em São Paulo. E o Coritiba vai vencendo 2x0 com dois gols do Henrico. Torcedora rubro-negra pensativa. Uma cara séria ali. Um semblante pesado. O Ipatinga está dando trabalho. Está bem no jogo o time de Minas Gerais. Não está jogando como linterna não. Está jogando como adversário forte. Um adversário que estaria talvez brigando. Nesse jogo de hoje o Sport fez o Ipatinga crescer. Está dando espaço. Um torcedor come o próprio dentro. O outro está comendo a unha. Quem sabe aí. É a fome pela vitória. Para entrar no G4. Confirmo também que no outro jogo o Bahia vai vencendo o Ipatinga 1x0. O Sport teria que vencer aqui o Ipatinga. E torcer para que o Ipatinga aprontasse alguma para cima do Bahia. É pelo menos um empate para o Sport vencendo aqui. Entrar no G4 pela primeira vez na Série B. O Walter Minhoca está caído. É. A gente viu agora ali o Walter mancando. Alguma coisa na perna esquerda. Uma disputa de bola com o Romerito. Continua no chão o Walter Minhoca. Está aí o Romerito. Está indo lá para a grande área do Sport. O árbitro foi lá. Conversou com o Walter Minhoca e a falta já foi cobrada. Ele quem está com a bola. Olhou para o gol. Tentou a batida direto. O desvio no Romerito. E é tiro de meta para o Sport. O último a bater na bola foi o Rodrigo Antônio. Segundo a arbitragem. Ele ficou sinalizando. Foi o Renato. Mas o árbitro entendeu que bateu no Rodrigo. E o Gerson Evaristo que a gente viu há pouco. Estava ali observando. Viu esse lance. Vamos ver se o árbitro também está bem. Um lance difícil, né, Álvaro? Parece que bateu no Rodrigo mesmo, né? Bateu. Bateu sim. E apareceu uma mesa ali. Nem a mesa está sorrindo. Você viu, né? A situação está feia. O Sport precisa voltar e se empolgar. O Sport é muito na embolgação. E o Ipatinga está na dele. Só para você ter um pouquinho mais de sorte. Esse lance agora foi claro, né? O jogador estava no escudo da bola. A bola acabou resbalando na perna. E foi tiro de meta. Um lance que ele podia ter complementado. Mandou para frente o Marcelinho. A posse de bola é do time do Sport. O Geninho, claro, está cobrando. Não está satisfeito. E aí o Geder. Que até agora não se encontrou muito bem, né? Pelo menos nos últimos minutos. Não pressionou tanto assim o time do Ipatinga. Não chegou com tanto perigo. Mais um. Vamos até os 46, então. Informou o Celso Tomás. E o Sport vai em busca do gol. Vai em busca do ataque. Geder. Na base do chutão. Do lançamento. Max Carrasco subiu de cabeça e cortou. O Merito brigou pela bola. Rodrigo Antônio levantou a perna. O Wilson caiu. O Heber Roberto Lopes já marcou a falta. Está aí, ó. O Wilson vai se levantando lentamente. E tem uma boa oportunidade. Tem um pouco mais de um minuto e meio o time do esporte. A torcida acorda, levanta, tentando empolgar o time no campo, Álvaro Filho. É, quando o time não empolga a torcida, a torcida tenta empolgar o time. É o que está acontecendo. Marcelinho já está posicionado. Aí a preocupação do Douglas na formação da barreira. Já chegamos à marca dos 45. No primeiro tempo, zero esporte, zero também para o time do Ipatinga. Ali o Germano que sempre fica ao lado da barreira. E o Marcelinho vai para a bola. Correu o Marcelinho, bateu para o gol na trave. Uma pancada do Marcelinho. Levantou um U da galera rubro-negra. Olha que cobrança forte do Marcelinho. A curva da bola e ela explodiu na trave do goleiro Douglas. Lance perigoso do Marcelinho. Deve ter agravado aí a azia do Douglas. A brasa da qualidade, não? O Marcelinho, o esporte não estava jogando coletivamente bem. O Marcelinho tem qualidade, bateu bem a fome. Magrão vai ter que jogar para frente. Chutou, a bola ganhou mais altura do que distância. Na descida ficou com o Walter Minhoca. E o Daniel Paulista impediu o avanço do camisa 10 do Ipatinga. Marinho Donizete. Quando aponta para o meio o Heber Roberto Lopes. É fim de papo no primeiro tempo de jogo aqui na ilha. Esporte zero. Ipatinga também zero. A gente vai até o gramado com o repórter Celso Tomás. Vamos conversar aqui com o Marcelinho. O biliscou a trave ali. O que está faltando para sair esse gol do esporte, hein, Marcelinho? Ah, não sei. Eu acho que a equipe está mal. Tem que melhorar muito. Acho que conversar no intervalo aí. Faz no segundo tempo acertar e a gente fazer o gol. Porque está muito ruim. Saiu chateado, viu, Rodrigo? É, foi sincero o Marcelinho, né? Também não tem muito o que esconder não, né, Celso? Exatamente. A gente vai agora conversar com o Marinho Donizete. O Ipatinga está explorando justamente no teu setor, né, Marinho? É verdade, gente. Está tocando bem a bola. E eu estou conseguindo achar alguns espaços ali desse lado esquerdo. Espero que no segundo tempo eu possa estar mais feliz. Poder fazer um bom cruzamento para quem sabe o Alessandro ou algum dos outros meninos poder fazer esse gol. Obrigado, Marinho. Rodrigo. Aí o repórter Celso Tomás conversando com os jogadores do esporte e também do Ipatinga. A gente vai para um intervalo. É rápido, é breve. Você fica aí com a dança das chuteiras. Olha só. Muitas pernas, chuteiras de todo tipo para você acompanhar. E daqui a pouquinho estaremos de volta aqui direto do estádio da Ilha do Retiro. Só se o PFC, aqui, você tem mais vantagens. Observa ali o Heber Roberto Lopes. Vai dar início ao segundo tempo aqui na Ilha. Mexe na bola o time do Ipatinga. Bola em jogo. Esporte zero, Ipatinga zero. É o começo do segundo tempo. O Duílio já jogou lá na frente e o Walter Minhoca chegou na bola. Daniel Paulista acompanha. Walter Minhoca vai na base da habilidade, segura a bola, leva até o fundo. Colou mais para trás. Rodrigo Antônio fez o levantamento na direção do Alessandro. O Magrão saiu do gol e fez a defesa ao goleiro do esporte. Romerito. Para Ciro. Germano. Dutra. Tem espaço agora pela esquerda. Fez o passe errado. Max Carrasco bateu para frente. Chegou ali empurrando pelas costas o Alessandro. Olha a confirmação do Dada. A entrada do Dada no lugar do Renato. Dada que tem a camisa número 13, Álvaro Filho. Foi a leitura que o Geninho fez. Todo o jogo do Ipatinga era nas costas do Renato. Fato. Mas aí é uma questão de saber se era falha de cobertura, se o Renato não conseguia dar o apoio. O Geninho preferiu achar que o Dada, que a culpa era do Renato e colocou o Dada para tentar fazer essa função. E o esporte chegou, tentou chegar com o Marcelinho. A bola não foi até o Romerito e sim no corte do Luizinho. Alessandro. Balançou para cima do Germano. Driblou o Germano. O Alessandro. O Germano foi na recuperação. O Alessandro fez o passe para o Fabiano. No Weber, Roberto Lopes já parou o lance. Marcou falta do Germano. E vai pintar cartão amarelo para o Germano. Está aí. Nesse lance aí, nessa jogada. Olha só o braço esquerdo aonde foi. No pescoço ali do Alessandro. Dependendo do critério, tem árbitro até que expulsa. O Germano, enquanto jogador de marcação, faz falta. Mas jogando lealmente. Agora foi uma jogada um pouco desleal. Jogou duro realmente o Germano. E ganhou o cartão amarelo, camisa 5 do esporte. Tem uma bola parada, uma falta para cobrar o Ipatinga. Walter Minhoca correu. Levantou, subiu. Germano para cortar. Dadá ficou com a sobra. Bom passe na esquerda para a chegada de Dutra. Marinho Donizete na marcação. Dutra tentou a jogada no meio para o Ciro. Ficou fácil para o corte da defesa. Olha que pegada do Max Carrasco. Ele foi na bola, né? Mas acertou a perna do Ciro. O Ciro está aí sentindo bastante. O Weber Roberto Lopes só vai marcar a falta mesmo. Eu não queria nem dizer isso porque parece uma piada pronta, né? Mas o Max Carrasco agora foi mais Carrasco do que Max. E o Ciro reclamou e está tomando o cartão amarelo. O camisa 9 do esporte está tomando o cartão amarelo por reclamação. O Weber fez ali a menção de que iria lá conversar com o Ciro. Olha a bronca que ele está dando no Ciro. É um árduo da FIFA, né? Ele não gosta de ser contestado. No primeiro tempo o Marinho, do time do Ipatinga, também levou uma bronca e não levou o cartão. Olha outra vez o lance, Álvaro. A gente viu aí a entrada do Max. Realmente pegou o Ciro e não atingiu. Era uma jogada para cartão. Não foi desleal. Ele não foi para acertar o Ciro. Ele perdeu o tempo da bola, mas acertou. Deveria ter levado o cartão. Mas não é para ninguém estar reclamando. A reclamação é de outra forma ainda mais assintosa. O Ciro de vez em quando tem esse defeito. Tem que querer dar um show ali na hora que está reclamando. E o Esporte tem uma bola parada para cobrar. Olha aí como está encoberta a visão do goleiro Douglas. Porque tem quatro jogadores do Ipatinga e mais três do Esporte ali. Realmente é difícil para o goleiro enxergar a bola. E o Marcelinho está aí, muito distante da bola. Olha só a distância que ele está. Vai correr para ela o Marcelinho. Correu, bateu para o gol. Outra vez foi na trave. E a cobrança do Marcelinho. Se lamenta aí muito. Agora o Douglas ficou no chão. Levantou. Mas mandou na trave. De novo o Marcelinho. Olha só que cobrança do camisa 10 do Esporte. Pega bem na bola o Marcelinho. Na primeira foi mais com força, com jeito. O Douglas aí, se o remédio não fez efeito, a azia dele está cada vez pior. Deu gol para a frente o Douglas. Já recuperou o Esporte. Ciro perdeu. O Marcelinho ficou com ela. Marinho Donizete. Tentou a jogada o Alessandro. Saiu lá da área para fazer o passe. Cobrou rapidinho o Rodrigo Antônio. Marinho Donizete. Para o Walter Minhoca. Jogou a bola. É pênalti. Jogou a bola em cima do Germano. E o Heber Roberto Lopes não teve dúvida. Apontou a marca do pênalti. É pênalti para o Ipatinga. Os jogadores do Esporte reclamam. Chega ali o Daniel Paulista. Agora o Germano já tem cartão amarelo. Vamos ver o que vai fazer o Heber Roberto Lopes. Olha o Germano está sinalizando que a bola foi no peito. Aí o cruzamento. Ele abriu os braços o Rodrigo. Ele abriu os braços e a bola foi pênalti. Uma coisa é quando a bola resbala. Mas o Germano abriu os braços. Agora o Heber deveria ter cumprido a regra. O Germano já tinha o cartão amarelo. Deveria receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. E vai para a bola Alessandro pelo Ipatinga. Ele perdeu. Está aí o goleiro Magrão. O Alessandro perdeu um pênalti no jogo passado contra o Náutico. É vice-artilheiro da Série B. Aí o gol do Esporte. E o Alessandro posicionado para a cobrança. Seis minutos do segundo tempo. Vai correr para a bola Alessandro. O goleiro Magrão está parado no centro do gol. Ele contra Alessandro. Autorizado. Correu para a bola. Bateu. É gol. Gol. Gol do Ipatinga. Alessandro, camisa 11. Faz o décimo quarto gol dele na Série B. Se iguala a Ciro na artilharia da competição. O Magrão caiu para a direita. Ele bateu na esquerda. Goleiro de um lado. Bola para o outro. Um a zero. E o Ipatinga, Álvaro Filho. Bateu bem, bateu como artilheiro. Agora é bom lembrar que a jogada que originou o pênalti surgiu novamente na lateral direita do Esporte. Saiu o sujeito, mas o predicado continua o mesmo. O erro na marcação. Precisa ter cobertura esse jogador que está na lateral. Ele avança, seja o Dadao ou seja o Renato, e fica o espaço lá para o adversário atacar. Vai conseguindo a primeira vitória fora de casa o time do Ipatinga na Série B. Não tinha vencido nenhum jogo ainda o Ipatinga, Rodrigo. Pois não, Celso Tomás. E para lembrar o torcedor que no primeiro turno o Ipatinga perdeu em casa para o Esporte 3 a 1. Tentou chegar agora o Esporte e não interpretou como falta o Heber Roberto Lopes. Lance normal e a torcida reclama. Reclama. Pois é, lembrou o Celso Tomás no primeiro turno 3 a 1 para o Esporte em Ipatinga. E aqui o Ipatinga vai dando troco. O Rodrigo Antônio tentou o passe para o Fabiano. O corte foi ruim do Heber. E a bola sobra de novo com o Ipatinga. Marinho Donizete. Recebeu o Alessandro. Boa finta para cima do Marcelinho Paraíba. De novo o Rodrigo Antônio. Chegou, puxou para o meio. Passe para o Fabiano. Tobe. Foi na bola. E agora o Romerito faz o lançamento na direita. Onde está o Wilson. Max Carrasco na marcação. Wilson levou para o fundo. Tentou o cruzamento. Desviou no Max. E é escanteio para o time do Esporte. Chegou mais uma vez o time rubro-negro. Ipatinga vence o jogo 1 a 0. A torcida acorda. E tenta empolgar o time. Tenta levantar ali os jogadores. Tenta que o time reaja. Com essa atitude o torcedor do Esporte. Marcelinho levantou nas mãos do goleiro Douglas. Já saiu jogando. A bola na direita. O Leandro Brasília fez o passe. Alessandro deixou. Luizinho está com ela. Valter Minhoca. Jogou para frente Marcelinho. Ficou fácil ali. Para a defesa do time do Esporte. Saiu no meio com o Tobi. Marcelinho para Iba. De novo o Tobi. Aperta em cima dele a marcação do Rodrigo Antônio. O Ipatinga não deixa o Esporte sair tocando. Quatro jogadores do Ipatinga estão lá no campo de ataque. Fazendo a pressão na saída de bola do Esporte. E a defesa muito longe do meio campo. Está faltando inclusive. A torcida pede agora a entrada do Elton. Não é que o Romerito seja o culpado pela má jornada do Esporte até então. O Ipatinga entendeu a maneira que o Esporte estava jogando. De compartimento. A defesa fica no canto. O meio campo no outro. E o ataque no outro. Não tem essa ligação. E ele está ocupando muito bem esse espaço. Resta agora o Geninho colocar um jogador. Viu aí que talvez o problema não era o Renato, o Dadá entrando. Mas esse jogador que pega a bola do meio campo. Da defesa para o meio campo. Do meio campo para o ataque. Faça o time girar. Dadá colocou o corpo na frente. Ganhou a bola. Ficou com ela. Recebeu a falta ali do Walter Minhota. Dez minutos do segundo tempo aqui na Ilha do Retiro. Zero Esporte. Um Ipatinga gol do Alessandro na cobrança de pênalti. Germano. Tentou fazer o passe. A bola explodiu no Walter Minhoca. Daniel Paulista levantou a bola. Ia na direção do Romerito. O Ciro subiu. Desviou. Junto com a defesa. E a bola ficou com o Ipatinga. Luizinho saiu errado. Romerito. Olhou para a área. Romerito fez o cruzamento. Subiu. Wilson de cabeça. E ela foi para fora. Aí o Wilson levantando. Douglas ajudou. E a posse de bola é do time do Ipatinga. Só o Sócio PFC assiste a maior cobertura ao vivo das séries A e B do Brasileirão. Confira a programação. O site é sóciopfc.com.br. E aí o Elton no aquecimento. A torcida pediu. Na verdade todos os jogadores do Banco do Esporte estão no aquecimento. E o Elton está aí. Se esforçando. Aquecendo mais que os outros. Porque a torcida já pediu a entrada dele. Rodrigo. Pois não, Celso. Amarelou para o Duílio. Camisa 4 do Ipatinga, tá? Aí mais um cartão amarelo para o time do Ipatinga no jogo. E o Romerito fez a primeira jogada de ataque dele agora. Novando a bola para o cruzamento. E está aí ele de novo. O Romerito. Bom passe para o Wilson. Tocou para Ciro. Bateu. Defendeu o Douglas. Olha só a cara do torcedor. Torcedor. Ele não acredita no que está vendo. Impressionante o gol que perdeu o Ciro. Vai o Marcelinho. Tocou no meio para o Germano. Levou para dentro da grande área. Bateu cruzado de novo. Ciro girou. Donglas outra vez. O Ciro que tem um histórico contra o Ipatinga. A estreia dele como profissional em 2008 foi contra o Ipatinga. Ele fez gol. Chorou. E aí, quando jogou com o Ipatinga no jogo de ida, fez um gol na vitória por 3 a 1 do esporte. E aí, ficou essa do Ciro, toda vez que joga com o Ipatinga, fazer gol. Mas, hoje, perdeu uma grande chance, hein, Álvaro Filho? Faltou ele chutar a bola com a mesma vontade que ele reclamou da arbitragem. Ele foi muito certo. Sabe aquele excesso de confiança? Muito certo que ia fazer o gol. Deu soco ali para o goleiro. O Douglas foi lá. Esqueceu a Zia. Foi buscar a bola lá do Ciro. É. O Douglas já provou que está recuperado. Aí, ó. A jogada. O Ciro teve outra chance na sequência. E o Douglas fez a defesa. Bola na área do time do Ipatinga. Tentou o Ciro. E ela foi para fora. Chute certo. EsporteV. Acesse o site esporteV.com e concorra a muitos prêmios. E aí, o Geninho já conversa com o Elton. Daqui a pouquinho, o Elton, camisa 16, vai ser novidade no time do esporte. Será que ele tira o Romerito, Alvão? O Romerito até voltou melhor no segundo tempo. Mas não fez diferença aí. As duas jogadas de ataque do esporte foram levadas pelo Romerito com a bola com velocidade e força. Brigou pela bola o Wilson. Alessandro deu um tranco ali no Wilson. E a posse de bola é do time do Ipatinga. Correu ali o Dada. É, mas quem vai sair não é o Romerito não, né, Celso Tomás? Não mesmo. É o Ciro, camisa 9. Está entrando o camisa 16, Elton, no esporte. Alguns vaiam, outros aplaudem. Aí vai entrar com a camisa 16 o Elton. E o Ciro vai direto para o banco de reservas. Vai lá. Conversa ali com o Geninho. E o Elton está em campo com a camisa 16. Pelo que eu entendi, né, pode ser que o jogo se mostre da outra forma. O esporte, precisando ganhar, tem um atacante a menos em campo. E o Ipatinga vai para o ataque. Luizinho. Tocou para trás até o Walter Minhoca. Walter Minhoca. Viu bem a subida do Marinho Donizete lá pela esquerda. Foi para o meio o Marinho Donizete. Está pedindo bola aqui na direita. Agora sim chegou até o Luizinho. Passou da bola, tocou mais atrás. O Leandro Brasília estava na frente. E aí o Elton ficou com a sobra. Recuperou a bola para o time do Ipatinga, Luizinho. Marinho Donizete. A bola, o bate-rebate, sobrou na defesa. E o Marcelinho chutou para frente. Dutra ficou com a sobra. Toca a bola no campo de defesa. O time do esporte vai tentar sair na base da velocidade. Agora com o Dadá. Bom passe na direita. Wilson. A marcação é do Duílio. Passou pelo Duílio. Tentou a jogada para cima do Marinho Donizete. O Marinho atrapalhou ali o Wilson. E o Duílio conseguiu cortar. Germano. Prendeu a bola no meio o Germano. Bom passe para o Marcelinho Paraíba. Procurou o espaço. Que bola para o Romerito. Vai fazer o gol no carrinho. Cortou a defesa. Olha o esporte. Sensacional, Douglas. Sensacional a defesa do goleiro do Ipatinga. O Marcelinho estava de frente para o gol. E que defesa. Olha só. Primeiro o Romerito. O Marcelinho cortou. E depois o Paraíba bateu firme. E o Douglas defendeu. O esporte continua no ataque. Elton puxou para a perna direita. Vai bater para o gol. Ela foi na mão do Fabiano. Bateu no braço do Fabiano. O Eber Roberto Lopes. Sinalizou a falta. E é muito perto da grande área do time do Ipatinga. Olha a repetição. Um chute do Elton. Ela bateu no braço direito do Fabiano. Eber Roberto Lopes. Teve o mesmo critério da hora do pênalti. Né, Álvaro Filho? O mesmo critério de cobrar a falta. E o mesmo critério de não dar o cartão. Seria estranho se ele não desse o cartão para o Germano Amarelo. E agora desce ao jogador do Ipatinga. Ele obedeceu o critério dele. Bateu na mão ali. Eu marco a mão. Mas não dou o cartão. Tem uma ótima oportunidade. Olha a distância. Como está pertinho do gol. Do goleiro Douglas. A falta para o time do esporte. Foi para a cobrança o Elton. E ela foi para fora. Só o Sport TV. Só o Sócio PFC. Tem um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse o site. Sócio PFC.com.br Já recuperou a bola o time do esporte. Elton. Se esforçou o Romerito. Mas não chegou até a bola. O Romerito que virou o atacante. A minha indagação era que o esporte iria jogar com o atacante. Não. Continua jogando com dois atacantes entre aspas. Porque o Romerito... Vê como é que o genio pensa o jogo. Ele pode estar acertando. Mas ele está improvisando. Um meia no ataque. Um lateral direito. Um volante na lateral direita. E um volante na zaga. Três improvisações em campo. Está aí o Dadá. Perdeu a bola o Dadá. Recuperação do time do Ipatinga. Walter Minhoca. Passou pela marcação do Germano. Também do Dutra. E deixou a bola com o Alessandro. Parou a bola o Alessandro. Esperou a chegada do Luizinho. Passe para ele. Puxou para o meio. Rodrigo Antônio. De novo o Luizinho. Alessandro. Toca bem a bola o Ipatinga no campo de ataque. Falta. Falta marcada do Tobi. Em cima do Alessandro. Está aí o Alessandro no chão. O Dutra está ali bem pertinho. E apareceu o Griselio do Souza Dantas. Para fazer a contagem da falta. Da distância da barreira. Nesse lance aí. O Weber pegou a falta. Isso Rodrigo. Traduzindo. Ele não confia em Igor para ser o zagueiro. Prefere improvisar. E não confia no Eliandro para ser um atacante. Prefere improvisar. Luizinho vai para a cobrança. O Magrão está preocupado. Lá vem perigo contra a meta do esporte. Daniel Paulista. De cabeça cortou. Dutra. Olhou para frente e viu o Romerito. Esticou a bola para o Romerito. Antes da chegada dele. Leandro Brasília. Colocou a bola para fora. Wilson. Contra dois. Ganhou a bola o Wilson. Passe para o Romerito. Chega o esporte com perigo agora. Está dentro da área. Rolou para trás para o Marcelinho. Apareceu o Daniel. Marcelinho tentou o passe para Elton. Se atrapalhou por ali. O Marinho Donizete agora colocou para fora. Tinha o Daniel Paulista. Olha a apreensão do torcedor. É impressionante. A cada lance, a cada jogada, o torcedor se desespera aqui na ilha. É mais um escanteio. Já subiu a bandeira ali. Está marcado mais um escanteio para o time do esporte. Cobrou rápido o time rubro-negro. Elton tentou o cruzamento. A bola bateu na marcação. Voltou com o esporte. Falta. Falta em cima do Dada. Falta. O Rodrigo Antônio. Já passamos dos 20 minutos do segundo tempo. Um para o Ipatinga. Zero para o esporte. O Marcelinho Paraíba está olhando lá para a área. Está vendo toda essa movimentação aí. Levantou. Marcelinho. Corte da defesa do Ipatinga. A sobra é de Dada. De novo no Marcelinho. Até Dada. Pisou na bola. Olhou o Elton. Fez que ia. Ficou o Elton e recebeu. Puxou para o meio o Elton. Descolou o cruzamento. Germano tentou a cabeçada. Luizinho conseguiu cortar. A sobra ainda é do esporte. Marcelinho para Iba. Com o Elton. Bom passe para Germano. No meio. Deixou a bola para o Elton. Foi esperto o Marcelinho para fazer o corte. E para tirar. Mas o Germano já recuperou. Dada. Aparece pela direita agora o Romerito. Fez a jogada. Germano pediu no meio. Romerito segurou o jogo. Prendeu. Chamou a falta. Caiu e a bola ficou com o Germano. Daniel. Para Toby. Está no ataque. O zagueiro rubro negro. Daniel Paulista. Descolou o lançamento. Ela passou o Douglas. O lance era normal. E o Douglas outra vez salvou o time do Ipatinga. Que vai tentar o contra-ataque agora. Na velocidade do Alessandro. Magrão saiu do gol. De cabeça. E olha que tranquilidade. Que tranquilidade do Magrão. Até quando troca a mão. Pelo pé. É verdade. O Sport está no ataque de novo. Pressiona o time pernambucano. Wilson. Fez a jogada. Bateu para fora. Olha a reação aí. Do Gerson Evaristo. O técnico do Ipatinga. E aí o lance. Estava normal a jogada. O Douglas tirou. E a gente tem um lance bem legal. Do Marcelinho Paraíba. Olha só. A jogada do Romerito. O Marcelinho bateu. O Douglas defendeu. E olha só. A vibração do goleiro Douglas. E a reação do torcedor. Que desespero é esse Álvaro Filho? Seria incômodo. Se não fosse trágico. O torcedor do Sport. É coisa que ele desespera. Agora você falou. O Sport não ataca de novo. O Sport pressiona. O Ipatinga recuou muito. O Sport não melhorou taticamente. Mas se aproveita do recuo do Ipatinga. E está pressionando. Já faz merecer o empate. Mesmo não jogando tão bem. Germano. Na direita com o Dada. Germano. Mal passe do Germano. Dominou o Fabiano. O Heber Roberto Lopes já está parando o jogo. Está marcando falta a favor do time do Ipatinga. E o Gerson Evaristo estava ali observando tudo. Aí ó. O técnico do time do Ipatinga. Ainda hoje exclusivo no PFC. Você acompanha Paraná e Casa América Mineiro e Brasiliense. Às nove horas da noite. Conversa ali com o Marcelinho. O Heber Roberto Lopes. E a falta já foi cobrada. Marinho Donizete. Se esforça o Luizinho. Conseguiu evitar a saída da bola. Max Carrasco. Trombou ali com o Dutra. A sobra é do Ipatinga. Alessandro. Max Carrasco. Pediu no meio o Fabiano. Recebeu. Que passe de letra. Para o Walter Minhoca. Daniel brigou com ele. A sobra ainda do Walter. Procurou espaço para o chute. Foi carregando. Tentou a jogada individual. O Dada chegou. Apareceu para salvar o esporte. Botou velocidade no lance Dada. E caiu. O lance é favorável ao time pernambucano. Camarote PFC. O novo programa mensal do PFC. Um espaço reservado para os dirigentes do nosso futebol. Participe. Mande sua pergunta para o convidado do próximo programa pelo site. SócioPFC.com.br Dutra. Germano. Para o Marcelinho Dutra. Apareceu na área. O Marcelinho tentou o cruzamento. Dutra ficou uma arara ali com o Marcelinho. Max Carrasco. De calcanhar. Focou bem ali o Marcelinho. E sai para o jogo o time do Ipatinga. Falta do Tobi em cima do Alessandro. SócioPFC aqui. Você tem mais vantagens. O Tobi é bom de judô também. Um golpe muito parecido com o que a gente vê nas Olimpíadas. É. Agarrou ali o Tobi. Fez uma falta em cima do Alessandro. Cheder. Um chutão para frente. Parou no pé esquerdo do Marcelinho. Romerito. Elton recebeu. Driblou o Elton. Vai levando o Elton. E aí o passe foi nas costas do Romerito. O Romerito queria a bola na frente. O Elton deu na diagonal. Falta ali em cima do Dada. Falta do Fabiano. A gente tem os resultados dos outros jogos que acontecem esta tarde. Daqui a pouquinho vamos conferir para você. Seu esporte está no campo de ataque com Dutra. Rolou mais atrás até o Tobi. Levantou a cabeça. Pediu a participação dos jogadores. Abriu a bola na direita. Onde está o Dada? Fabiano encosta na marcação. O Fabiano foi lá. Colocou a bola para fora. O Dada tem pressa. Tem pressa. Espera alguém aparecer. Ninguém aparece. E aí a cobrança do lateral fica mais demorada. Marcelinho para a Iba. Recebeu para Romerito. De novo no Marcelinho. Tentou a jogada Marcelinho. Prendeu a bola. Tem o Germano mais atrás. Ele segurou o jogo. Fez o passe errado. A bola era para o Elton. E deu o contra-ataque agora para o time do Ipatinga. Valter Minhoca. Para o Alessandro chegou. Tobi colocou para fora. Vamos conferir então os resultados dos outros jogos. Todos ainda no segundo tempo. Olha só. Vila Nova 3 a 0 para cima do Figueirense. Dois gols de Rony. E um de Bruno Lopes. No outro jogo. Bragantino 1. Coritiba 2. Luciano Sorriso fez o gol para o time do Bragantino. E o Henrico fez os dois do Coritiba. E o Bahia vai ganhando do Guaratinguetá por 2 a 0. Moraes fez o segundo de pênalti. Aqui o Ipatinga tentou a jogada com o Fabiano Daniel Paulista. Jogou para frente. Wilson dominou. Olha a bola vai chegar para o Romerito. De cabeça tentou o Wilson. Sobra ainda do esporte. Daniel Paulista com o Dadá. Quase 28 minutos do segundo tempo. Ipatinga vence 1 a 0. Gol de Alessandro. No segundo tempo na cobrança de pênalti. Dadá. Tem no meio o Marcelinho. Esperou, olhou e fez o bom passe para o Wilson. Tentou girar, bater cruzado. A bola bateu no Marcelinho do Ipatinga. E é escanteio. Aí chegam os zagueiros. O Fabiano está lá voltando para fazer a marcação no Romerito. E o Marcelinho cobrou. Olha a bola perigosa. Vai sobrando o Douglas outra vez. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. O Douglas está caído. O Heber Roberto Lopes conversa com ele. Olha outra vez o lance. O desvio do Jéber. O Douglas pegou a bola. O Wilson sinalizou ali que não acertou o goleiro do Ipatinga. Mas neste momento da partida, Álvaro Filho quase 30. O Douglas dá uma descansada. Faz uma serinha também para poder complicar mais para o esporte. Eu estou contando aqui quatro defesas importantes. É essa, que ele saiu muito bem. Teve aquela que ele saiu com o pé. A do Marcelinho e a de Ciro. Só no segundo tempo, quatro defesas importantes. O Douglas é o nome do segundo tempo. Mas também isso denuncia que o esporte está chegando mais. Está com mais chances no segundo tempo. Parte porque o esporte está realmente correndo atrás desse resultado. Parte porque o Ipatinga após fazer o gol, desistiu um pouco de jogar. Não está tocando a bola no campo de ataque. Que era uma estratégia para manter o esporte no campo. Germano, a bola espirrada. Chegou ali. O Duílio meteu o pé direito na bola. Ela vai ficar lá atrás para o goleiro Magrão. Na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio do programa do sócio os ex-árbitros Cláudio Cerdeira e Renato Marcília. Entre no site sociopfc.com.br e mande sua pergunta para eles. Participe. Toca a bola o esporte. Passe errado do Dadá. Marinho Donizete recuperou. E agora o Ipatinga vai no contra-ataque. Walter Minhoca para o Alessandro. Dominou. Caiu o Alessandro. Lance normal. Segundo Heber Roberto Lopes. Daniel Paulista. Germano. Germano. Para Dutra. Wilson saiu da área. Recebeu. Saiu também com ele o Marcelinho. O passe é para o Dutra. Vai trabalhando a bola o time do esporte. Um toquinho do Romerito. E o corte da defesa do Ipatinga. Daniel Paulista procurou espaço para o chute. Marcelinho. Tocou no Wilson. A bola fica ali na entrada da área do Ipatinga. No bate e rebate. Chega para cortar Marcelinho pela defesa do Ipatinga. Outra vez a sobra é rubro negra. Romerito levantou na área. Passou do Marinho Donizete. Não passou na marcação de novo. Romerito. Douglas. Fez a defesa mais uma vez. Torcedor continua preocupado. Apreensivo. A cada lance. Uma expressão de preocupação, Álvaro Filho. É porque o esporte joga na força. O esporte joga na força. Não tem um padrão tato. Um atacante só. Embola o jogo no meio campo. E fica dependendo de uma jogada dessas. Desculpe, Rodrigo. De brilho pessoal. Ou do Marcelinho. Ou que o Romerito trombando chegue lá. Ou que o Ciro chute uma bola. É muito pouco para quem está precisando virar o jogo. Para encostar novamente no G4. Vai mudar. Pois não, Celso. Daqui a pouco está saindo o Rodrigo Antônio com a M17. Vem aí Léo Mineiro, 16. No Ipatinga. Daqui a pouquinho, portanto, Léo Mineiro. Elton. Fez a jogada pelo esporte. Tocou no meio. Marcelinho. Pediu ali a aproximação do Dadá. O passo é para ele. Está livre ali. Agora encostou o Rodrigo Antônio. Dadá puxou para o meio. Rolou para Germano. A bola que ficou. Germano bateu de esquerda. E ela foi para fora. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Vai pronto para entrar em campo com a 16, o Léo Mineiro. E o Rodrigo Antônio vai deixar o gramado para a entrada do camisa 16, o Ipatinga. O Léo Mineiro, que é um jogador que vai tentando, vai tentar prender a bola no ataque. A característica dele é essa. Receber a bola, prender a bola no ataque. Que é isso que está faltando no Ipatinga. A pergunta é se vai funcionar. E é um jogador também que chuta de média distância. Tem um bom passe. O que resta ver agora é se vai funcionar essa mexida. Mas ele está agindo, está raciocinando o sério. Aí deixando o campo o Rodrigo Antônio. Auxiliado ali pelo médico do Ipatinga. Rodrigo. Diga Celso Tomás. Daqui a pouco quem deve sair também é o Marcelinho Paraíba, camisa 10. Vem aí 17, Fabrício, daqui a pouquinho no esporte. Outra mudança no time rubro-negro. Já está em campo com a 16. Você viu aí o Léo Mineiro. Jogador do time do Ipatinga. Já está ele com a bola no ataque. Caiu lá na disputa de bola com o Géder. Tem apenas lateral e você viu aí o Fabrício. Na beira do campo, pronto para entrar. E aí a confirmação. Saiu camisa 10, Marcelinho Paraíba. Vai saindo de campo o Marcelinho. E o Fabrício vai entrar. É fôlego novo ali no meio campo, Álvaro. É fôlego novo, mas perde o esporte na jogada de bola parada. No escanteio, com a pressa de falta, um toque. Não sei não. Elton. A bola chegou até o Fabrício. A primeira dele no jogo levantou. Germano Douglas! Sensacional! O goleiro do Ipatinga faz mais um milagre aqui na Ilha do Retiro. O passe e o cruzamento. Que defesaça do Douglas! Olha o Germano. E olha o Douglas. Vem se transformando no personagem da partida. O melhor do jogo, Álvaro Filho. Pegando tudo, né? O quinto. Só no segundo tempo, o quinto milagre. Fabrício fez a cobrança do escanteio. O Scheder tentou o toque de cabeça. Tiro de meta para o Ipatinga. Só se o BFC aqui, você tem mais vantagens. 35 do segundo tempo. Esporte zero. Ipatinga um. Série B do Campeonato Brasileiro. Vigésima sétima rodada. A sobra vai ficando lá com o Dada. Pegou a bola o Dada. Teve tranquilidade. Tocou no meio. Germano dominou para Daniel Paulista. Por cima o passe foi para o Dutra. Está aberto aqui pela esquerda. Elton recebeu. Puxou para o meio o Elton. Fabrício saiu da bola para o Elton. Max Carrasco chegou para tirar. Alessandro. Bom passe. Na direita. Está sozinho. Está livre o Walter Minhoca. Carrega sem muita pressa para o campo de ataque. E aí decidiu recuar até o Léo Mineiro. Agora o Luizinho. Max Carrasco. De novo o Luizinho. Toca a bola no campo de ataque. O time do Ipatinga. Prendeu a bola. Segurou o Luizinho. E tocou errado. Romerito recuperou. Pediu no meio o Fabrício. A bola chegou até ele. Tocou para o Wilson. Pediu na frente. Romerito Wilson carregou. Tentou fazer o passe. Chegou bem o do Ilho. O zagueiro do Ipatinga foi lá. Colocou a perna na bola. E é escanteio para o time do esporte. E deixa fazer justiça. Entrou bem o Fabrício. Está nadando velocidade. Está fazendo o jogo correr na velocidade que o esporte precisa. E é ele quem vai para a cobrança do escanteio. Fabrício levantou. A bola ia na direção do Daniel Paulista. O Fabiano foi quem cortou. Elton. Puxou para a perna esquerda. Procurou espaço para o chute. Preferiu fazer o passe. Fabrício. Levantou na área. De cabeça, Max Carrasco. A bola caiu nos pés do Walter Minhoca. Para o Alessandro. Germano. O árbitro pegou a falta ali do Germano. E ficou caído o Alessandro. Você viu ali o técnico Gerson Evaristo. E agora o Alessandro que está na maca. E o Bragantino empata com o Curitiba. Curitiba abriu 2 a 0. Júnior Quixadá empatou o jogo para o Bragantino. 2 a 2. Reação do time de Bragança Paulista. O Germano está dando uma sopa. Poderia ter sido exposto no pênalti. Colocou a mão na bola. E agora matou um contra-ataque. É um jogador que tem um cartão amarelo. É perigoso. É uma aposta que o Júnior está fazendo. Manteve o jogador. Fez as três substituições em campo. O jogador numa posição. Ele acha que é importante. Poderia ter feito a saída do Germano para a entrada do Elton. E manter o Ciro. É muito pouco provável que você ajude um ataque. Tirando o artilheiro da competição. É um jogador que não estava muito bem na partida. Mas é um jogador importante. Para mim foi a substituição que eu não entendo do Geninho até agora na partida. É lance de bola parada para o time do Ipatinga. Fabiano já saiu da bola. Deixou a cobrança para o Duílio. Levantou na direção do Walter Minhoca. Tobe protegeu e ficou com a posse de bola. Vai ter mudança no Ipatinga. Vai sim, Rodrigo. O Alessandro está de volta. E o Leandro Brasília, camisa 8, está saindo. Vem o Leonardo 13, que é zagueiro. Aí mais um zagueiro. O time mineiro, o time do Ipatinga. O Tigre. Para a cidade de Ipatinga. Leonardo, camisa 13. A torcida do esporte está calada. Não se movimenta o torcedor. Claro, a apreensão é grande. O Ipatinga vai vencendo o jogo. Dutra. Levantou. Passou da bola ali o Wilson. O toque foi do Marcelinho de cabeça para atirar. Marinho Donizete. Bateu para frente. A bola chega até o Max Carrasco. Por cima, outro passe. Chega com perigo agora o time do Ipatinga. Alessandro já estava marcado o impedimento do ataque do Ipatinga. Está aí o Griselildo Souza Dantas. Foi quem sinalizou a irregularidade no ataque do Ipatinga. 39 e quase 40 já do segundo tempo. Zero esporte. Um para o Ipatinga. Gol do Alessandro. Germano. Fabrício. Dominou. Viu bem. Apareceu o Elton. Ajeitou. Preferiu fazer o passe para Romerito. Bateu em cima da marcação. Sobrou ainda a bola com o esporte com o Romerito. Leonardo na marcação. Lance normal. Weber Roberto Lopes estava em cima da jogada. Não marcou falta não. Agora a bola esticada para o Walter Minhoca. Vai na base do contra-ataque o Ipatinga. Puxou para o meio. Passou do Dutra. Chegou até a bola. Apareceu na esquerda Léo Mineiro. Recebeu. Encostou ali a marcação. Léo Mineiro girou a bola. Max Carrasco com ela. Luizinho. Tem espaço o time do Ipatinga para tocar. E é o que faz. Alessandro. Vai para cima do Jeder. Tentou o drible. Era o Tobi na jogada. Foi bem na marcação. Tobi. Evitou a chegada do Alessandro. Daniel Paulista. Dada. Fabrício se mandou pela direita. Dada puxou para o meio. Procurou o espaço. Caiu e é falta. Sinalizando ali a falta. Weber Roberto Lopes já marcou o local. Falta do Luizinho. Em cima do Dada. Deram. Agora não tem mais o Marcelinho para cobrança. Vai ser uma bola na área. E o Fabrício. Fabrício que cobrou uma falta. No jogo contra o Paraná. Bateu bem a falta. Mas não foi daí não, viu Álvaro. Foi lá do cantinho. Aquele cruzamento. Não foi direto para o gol não. Mas ele entrou bem. Está confiante. Vamos esperar, né? Aí o Fabrício. Correu para a bola. Bateu em cima da barreira. Dutra. Daniel Paulista. Valter Minhoca. Dominou. Puxou para a perna esquerda. Tocou mais atrás. Luizinho. Brigou pela bola. Valter Minhoca. Arbitragem. Deu lateral para o esporte. Daniel Paulista. Germano. Dominou. Deu as costas para a marcação. O Marinho Donizete chegou. Gol e fez a falta. E o Ipatinga. Se confirmar o resultado. Vai conquistar a primeira vitória fora de casa nesta Série B. Está fazendo para merecer na partida, né? Não troca. Notando a área. A gente falava que era difícil, mas... É. Olha o Elton. Chegou com o perigo. Bateu prensado. A bola fica limpa. Para o goleiro Douglas. Vai mudar. Daqui a pouquinho, Celso Tomás chega com a informação. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Técnico Gerson Evaristo vai reforçar a marcação. Daqui a pouco sai o Valter Minhoca. Camisa 10. Vem aí Leanderson no Ipatinga. Leanderson. Que já tem... Que tem a camisa 14. Daqui a pouco vai pintar. Mais um jogador no Ipatinga. O Merito cruzou. Não tinha ninguém do esporte na área. E o Léo Mineiro ficou com a sobra. Fabiano. Ele contra a Jeder. Ganhou ali na base da força da vontade o Jeder. Elton. Bom passe do Elton. Fabrício. Duílio na marcação. Fabrício puxou para a perna esquerda. Para o Elton. Apareceu o Germano no meio. O Elton preferiu a jogada para o Wilson. Os jogadores do esporte reclamaram do lance. O Heber Roberto Lopes viu jogada normal. E o Marinho Donizete completou jogando para frente. Dadá. Deixou com o Fabrício. No meio para o Germano. Chegou ali por trás o Alessandro na velocidade. E o árbitro marcou o toque com a mão na bola do Alessandro. Aí a mudança no time do Ipatinga. Como informou o repórter Celso Tomás. O Heber Roberto Lopes está pedindo a marca ali para um jogador do Ipatinga. Olha só. Nesse lance aí o toque de mão realmente do Alessandro. E a bola parada falta a favor do time pernambucano. O esporte pode empatar. O esporte pode virar o jogo. Pode acabar perdendo como está. Mas é uma partida para o esporte. Primeiro esquecer. O torcedor esquecer. Mas não o Geninho. O Geninho não pode esquecer essa partida. Ele tem que refletir. Ele fez algumas alterações. No meu modo de ver equivocada. Você não pode tirar o artilheiro da competição. O Ciro. Num jogo que uma oportunidade pode ser fundamental. Você tirar o artilheiro. Para colocar não o atacante. Mas o Rumeia. Que é o Rumerito no ataque. Enfim. E o Leanderson já está em campo, Álvaro. Com a camisa 14. Vai segurar, né? Rodrigo. O empate já era bom. Quanto mais está vencendo. O Ipatinga vai vencendo o esporte 1 a 0. Já com quase 45 minutos do segundo tempo. O Geninho está olhando, observando ali. Atentamente a cobrança de falta do Fabrício. Foi para a bola. Bateu para o gol. Ela passou. Perto da meta do goleiro Douglas. Com perigo. Douglas mergulhou e ela foi para fora. Três minutos a mais. A gente viu aí a placa. Confirmando, vamos até os 48. E o esporte não tem sorte com o Lanterna, hein, Álvaro Filho. Contra o Vila Nova, que era a Lanterna. No dia 24 de agosto, terminou empatando aqui na ilha 0 a 0. Depois o Vila deu aquela arrancada e saiu da zona do rebaixamento. E hoje, a derrota para o Ipatinga. É, tem que... Todo time gosta de enfrentar o Lanterna, né? E o esporte está nessa competição com essa síndrome. O síndrome da Lanterna, né? O Celso Tomás tem uma informação, Celso? Isso mesmo, Rodrigo. 22.488 o público total hoje aqui na Ilha do Retiro. Bom público. Boa presença do torcedor do esporte. Vai para cima o time do negro. Dadá entrou na área. Fez a jogada. Bateu o Douglas. Mais uma defesa do goleiro do Ipatinga. Olha a velocidade do Dadá. Bateu de bico com força na bola. E o Douglas ficou com ela. E o que é o Douglas no jogo de hoje, né? A gente está falando que o esporte não entrou no jogo, mas criou, né? Criou chance. Essa foi mais uma... A gente pode contabilizar com uma sexta, Rodrigo. Uma sexta defesa do Douglas importante. Está muito bem no jogo o camisa 1 do Ipatinga, hein? Olha o Douglas. Está pegando tudo o goleiro do Ipatinga. Olha só. Agradece. E realmente vive uma tarde e noite feliz aqui no Recife. O goleiro do Tigre, lá de Minas Gerais. Aqui na próxima rodada recebe o Vila Nova, terça às 9 da noite. E já o esporte joga fora. Enfrenta a ponte em Campinas, Rodrigo. É jogo duro para o esporte. Vai jogar fora de casa. O Ipatinga tem a vantagem de jogar em casa, no Ipatingão. E em Minas Gerais, para tentar a reação aí, alavancada na Série B. E os pernambucanos acabaram dando sorte, né? O Ipatinga, né? Vem de uma vitória contra o Náutica. Está fazendo aí um resultado também positivo contra o esporte. Seguidos aí. Vai jogar em casa de novo. Está numa situação muito difícil na tabela o Ipatinga. Mas só se sai dessa situação assim. Pontuando. E o esporte, pela segunda vez em casa, na iminência de entrar no G4, uma com o Bahia e agora deixa escapar. Pois é. Perdeu para o Bahia 2 a 1. E agora o Ipatinga. Vai derrotando o Leão. 1 a 0. Gol do Alessandro para o time lá de Minas Gerais. Quase 48 minutos do segundo tempo. O esporte tenta sair do campo de defesa. Pressiona, aperta a marcação. Ipatinga. Dutra. No meio, Germano. Quando aponta para o meio, Heber Roberto Lopes. É fim de papo na ilha do retiro. O Ipatinga venceu. A primeira vitória fora de casa. Os jogadores vibram bastante. Uma vitória importante para o Tigre de Minas Gerais. 1 para o Ipatinga, 0 para o esporte. E a gente vai lá para o gramado. Com o repórter Celso Tomás. O torcedor do esporte está indo embora. Nada satisfeito. E Celso Tomás está lá no gramado. Exatamente. A gente vai ouvir o herói dessa vitória do Ipatinga. Goleiro Douglas. Camisa 1 do time mineiro. É a benção de Deus isso. É Deus me abençoando. Eu me esforço e tudo. Mas é graça de Deus. Isso é o mais importante. Eu fico feliz por ele ter me abençoado. Essa vitória é para ele. Douglas, aquele comprimido. Aquele sal mineral. Fez bem, né? Nossa, cara. Eu vinha passando mal, cara. Mas acho que é devido ao calor mesmo. Mas graças a Deus é tudo certo. Rodrigo. Aí o herói da partida, o Douglas. Conversou com o Celso Tomás. Realmente é um jogo daqueles que vai ficar na memória do goleiro do Ipatinga, o Douglas. Celso Tomás. Ouvindo genio. A mão ele não levou. Mas eu queria te cumprimentar. Boa viagem. Boa viagem por você. Genio, como é que você avalia essa derrota do esporte? Ah, uma derrota que vai pesar muito naquilo que nós temos como objetivo. Era uma derrota que não poderia acontecer. Você não pode perder em casa. E você perder em casa como uma equipe que está no fim da tabela, essa equipe vai tirar muito pouco pontos dos adversários. Então é um resultado que realmente vai pesar bastante na caminhada. Genio, aquele pato, já que antes de iniciar essa partida eram 12 jogos por 8 vitórias. Como é que ficam as contas a partir de agora? Não, continuou 8 vitórias, só que complicou muito mais. Você contava com 8 vitórias, você fazendo 6 em casa. Aí você teria que fazer as suas 6 aqui e buscar 2. Você vai ter que fazer as outras e buscar 3. Então é uma derrota que vai pesar bastante. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Então é uma derrota que vai fazer as suas 6 aqui e buscar 3. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto